Fazer novas amizades e viajar é sem dúvida uma das melhores partes de ser um motociclista. Só quem é apaixonado por esse estilo de vida consegue se arrepiar quando se ouve de longe o ronco da moto dos seus sonhos. Gente, é uma sensação indescritível. É sensação de liberdade, aquela sensação de natureza. É indescritível. Só quem está na moto e quem está na viagem, quem vai é quem sabe. Atualmente existem cerca de 15 grupos de motociclistas em Porto Velho. Se reunir para trocar experiências em meio a essas máquinas é algo que eles não abrem mão. E você adquire afinidade com alguém. Às vezes um amigo, um colega, um parente te chama para você fazer parte. Aí de repente você curte moto e vem para cá e faz parte desses grupos, dessa família, que é uma família. Ter tantos grupos e bem organizados é resultado da persistência dos primeiros motociclistas que iniciaram o movimento. Olha, mais de 30 anos já. Meu pai era motociclista. Ele veio dos Estados Unidos e trouxe uma moto. E daí, dali para frente, eu só andava na garupa dele e tal. Quando eu me emancipei, que pude tirar minha carteira de motorista, comecei a andar também. A maioria dos clubes que existem hoje aqui nasceram praticamente dentro do Viramundo. Quando não foi membro que saiu, nós demos orientação, ensinamos a fazer estatuto, ensinando como é o motociclismo. E ensinando toda aquela questão do respeito. Nós temos os mandamentos, que é onde para um, para todos. Respeitar filhos e filhas como se fossem seus, esposos como cunhados, já que nós somos uma irmandade. Então a gente procura manter esse regulamento à risca. E hoje está aí o molecada. Fico muito feliz que o motociclismo cresceu muito. E eles têm muito respeito pela gente. Quem olha de fora, tenta imaginar como é o universo dos motociclistas. Assim, surgindo diversos mitos sobre essa cultura. É claro que vamos desvendar alguns mistérios, como por exemplo, a música. Porque às vezes o gosto é muito pessoal, né? Mas a gente curte rock, mas rock e melody, rock antigo, curidense, Pink Floyd, Scorpio, né? Eu também particularmente gosto de cálter também, né? Até porque a minha raiz é cálter, né? Meu pai veio dos Estados Unidos, né? Então eu gosto também, né? Mas tem, tem motociclistas que gostam de forró, gostam de lambada, gostam de axé. Nós somos ecléticos para todos os gostos. Afinal, é motoqueiro ou motociclista? De motociclista. A diferença é que o motoqueiro é aquele que trabalha com a moto, que entrega remédio, entrega gás e tal. E o motociclismo é uma filosofia de vida. Outra inovação é juntar a paixão pelas motos com uma fé, o que faz amarildo. E a gente leva a palavra de Deus aos amigos motociclistas que talvez não tivessem esse contato se não fosse de uma outra forma, né? Nem sem essa forma. E a gente procura fazer isso, unir o útil ao agradável. Ser motociclista é passar por várias emoções. E para você ir de casa, ter uma noção. Essa moto aqui que eu estou utilizando, por exemplo, ela tem um custo, um investimento de em torno de 20 a 30 mil reais. Só de acessórios. Mas para deixá-la bonitona assim, esse valor pode até dobrar. Tudo isso, sabe por quê? Para colocar máquinas como essa na estrada e sentir muita adrenalina. É que você se sentir um pássaro livre. Curtir o vento, a natureza. Não tem nada igual. Não estou numa moto dessa, você volta a ser uma criança. Viagem, nós gostamos da BR, da mãe natureza, né? A gente curte aí, o importante da moto é custar chegar ao destino, porque aí você vai curtindo o vento, a natureza, os pássaros. Para ser motociclista basta ter paixão, gostar de moto, estrada, de viagem, de aventura. Porém, com muita responsabilidade e, acima de tudo, união entre a gente. Nada mais justo que aproveitar essa data tão especial para parabenizar a todos os motociclistas e fãs do Mundo das Duas Rodas por essa saudável relação de amizade. Um feliz dia do motociclista para todos!